Música Vivia tão feliz a sossegada como eu Numa casinha branca lá no meu sertão Quando apareceu você lá da cidade E veio acordar o meu coração E eu acreditei naquele amor apaixonado E vou me curar em noite de eu ar Depois você partiu e eu parti também Deixando meu sertão assar o sol E o meu amorzinho que eu fiquei cheia de dor Vazinha nesse mundo, pois chorando o meu amor Mas tenho uma vontade de aportar pro meu sertão Bem longe da cidade Vou curar meu coração E o meu amorzinho que eu fiquei cheia de dor Quando nas cidades vi tanta coisa bonita E eu nem sei dizer, o juro sei explicar Depois fiquei sozinha Pro que o meu amor, o outro amor, o meu amor foi procurar E vi que nessa vida tudo tem que se acabar Que tudo é passageiro e tudo é passageiro Vazinha no meu amor, o outro é passageiro e tudo é passageiro E o meu amorzinho que eu fiquei cheia de dor Vazinha no meu amor, o outro é passageiro e tudo é passageiro Só tenho uma vontade de aportar pro meu sertão Bem longe da cidade Vou curar meu coração Vazinha no meu amor, o outro é passageiro e tudo é passageiro Vazinha no meu amor, o outro é passageiro e tudo é passageiro Vazinha no meu amor, o outro é passageiro e tudo é passageiro Vazinha no meu amor, o outro é passageiro Vazinha no meu amor, o outro é passageiro